Alguns dirão que temos um verdadeiro sortudo na nossa frente. E eu também acho. Sou Edivan Carvalho e nesse vídeo vamos ver as 10 pessoas que tiveram muita sorte. Se você acha Ronaldinho gaúcho bruxo no futebol, é porque você ainda não viu essa magia. Esse cara tem um chute teleguiado em, que golaço. Oi com quem eu falo? Com Jesus. Esse motorista teve uma sorte incrível. Porém não posso dizer o mesmo da pessoa que vai limpar as capas do banco dele. Digo o mesmo para esses trabalhadores, foi sorte ou habilidade do piloto. Ainda bem que o pior não aconteceu. O menino é ligeiro. A sorte foi substituída por reflexo. Tchau. 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 Aqui mais uma vez a sorte foi substituída. Gostou desse vídeo? Me segue e compartilha para receber os próximos vídeos. Fica com Deus. Tchau. Tchau.